Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga. Aqui quem fala é o tio Rimuru trazendo mais uma videoaula. Pra aqueles que não me conhecem eu dou aula de desenho aqui no Youtube. Antes de começar eu queria só dar uns avisos que segunda-feira vai ser o vídeo da Gwen. Infelizmente no domingo não vai dar pra eu poder postar. Quarta-feira vai ser o vídeo do Friagem. E no dia 12 de junho vai ser a nossa live às 10 horas da noite. E antes que eu termine de dar os recados, só mais uma coisa. Eu peguei o vídeo onde eu desenho os detalhes do Capital América e botei no final do vídeo. Se vocês quiserem saber como detalhar a barba dele, o nariz, os olhos e o cabelo, fiquem até o final do vídeo. Dados os recados, vamos começar. 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 Dados os recados. Dados os recados, vamos começar. 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 Dados os recados. Dados os recados, vamos começar. 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 espero que tenham gostado e até lá Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL